Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao programa Tendência aqui na InfoMoney TV. Eu sou Boa, analista da Clear Corretora. Duas palavras para descrever o mercado financeiro nesse momento. Mercado bipolar. Podemos também falar consolidação, que é uma outra palavra muito interessante, nos 60 minutos que causa esse tipo de comportamento. Estamos zerados na carteira porque não tem tendências. E a gente tem várias funções técnicas não tão agradáveis, não confiáveis. Então, estamos esperando, esperando, esperando alguns candidatos para tentar pegar uma boa compra, caso o mercado volte a subir. Hoje, o mercado fez um super gap up. Subiu bem, depois tentou preencher o gap. Aliás, a gente já tem falado, umas três semanas, que o swing trade seria muito difícil agora, baseado nos fracos Ficube, mas que o day trade seria muito interessante, cheio de volatilidade e tem sido realmente uma festa nesse aspecto. O dólar se mexendo, não tanto quanto o índice, mas o índice muito volátil, andando 2 mil pontos para cima e para baixo todos os dias. Excelentes trades no day trade. Infelizmente, esses movimentos ficam dentro de uma consolidação lateral, do gráfico horário da Ibovespa. E enquanto ele continuar nessa consolidação lateral, não haverá retorno de investimento dentro de um ambiente bastante perigoso. Então, a gente está totalmente zerado, esperando, faz três semanas não, porque a gente fez algumas operações dentro da consolidação, levamos stops e depois decidimos de ficar quieto, até o mercado decidir sua próxima direção, sua próxima tendência. Vamos para os gráficos, Lucas, para a gente ver aqui como é que está. O primeiro é o prisma. O prisma, no gráfico semanal, é basicamente neutro. Três quartos dos papéis aqui em condição técnica neutra. O gráfico diário tinha mais venda do que compra. Mais venda do que compra, no gráfico diário. Mas a grande maioria ainda em condição técnica neutra. 60 minutos, neutro. E olha, 15 minutos, quase tudo neutro também. Então, aquela situação que a gente realmente... Nem sei a palavra. Fica desanimado para operar devido à falta de direção e força, ou seja, falta de tendência aqui. Vamos ver agora o gráfico diário. A gente só tem dois comportamentos, depressa, ou está em tendência ou está em consolidação. E aí, dentro da consolidação, coisas malucas acontecem. Que nem na segunda-feira, a gente subiu bem, devolveu tudo na terça, tentou subir de novo hoje. Então, o Ficubre está sugerindo a consolidação entre o fractal 17 e o fractal 72. Enquanto o preço continuar, entre essas linhas aqui, não vai lugar nenhum. A gente está com indicação de falta de força também. Muito ruim aqui. Então, vamos ver se 60 minutos não dá para a gente um pouquinho mais resolução. Não dá muito, não. O movimento típico Ficubre começou com resistência 34. Depois repicou, testou o topo anterior, ganhando maior resistência 72. Depois entrou resistência 144. E aí, cada vez ele disse, né, consolidação 72, 305. Depois, consolidação 144, 610. 610 mandou voltar de novo para 144. Chegou, chegou aqui. E aí, o gráfico mandou voltar para cá. De novo. Agora, tem uma linha verde também. Acima dessa linha verde, que é 61 mil e 600. Acima de 61 mil e 600, é proibido vender. Aí, o preço pode estourar a lateralização para cima. Se não, seria uma queda para chegar nos 60 mil, mais ou menos, 60 mil pontos. Isso é um ponto importantíssimo a gente entender. O ponto de tomada de decisão, para mim, é aqui. 61 mil e 600. Em cima de 61 mil e 600, nós vamos tentar procurar uma compra. Voltando para o gráfico diário, vamos ver como é que fica o nosso desenho nos 60 minutos. É, nada mal. O único problema é aqui. Aqui é um problema. Realmente, santo abaixo da banda, falta de força. Podemos voltar para, pelo menos, tentar um topo duplo, né? Possibilidade de fazer um topo duplo aqui. E o preço pode nos surpreender também e romper, mesmo com divergências negativas. Aqui é importante entender que divergência não é direção. Subir sem força ainda é subir. Nós operamos direção, não tendência. Não a divergência, perdão. Então, existe a possibilidade de chegar aqui no topo anterior e romper e continuar subindo. Com o alvo na casa de 69 a 72, né? Aqui. E também existe a mesma chance, abaixo de 61 mil e 600, de voltar tudo para cá. Ou mesmo até aqui. Então, quando eu não tenho... Voltando para mim agora, Lucas. Quando eu não tenho uma forte tendência e não consigo entender direção, sem ambiguidade, eu prefiro ficar para fora. Eu aprendi muito tempo atrás. Nós ganhamos na tendência e perdemos na consolidação. Não adianta a gente tentar fazer... Caçar topos e fundos ou operar dentro da tendência, ou operar contra tendência, ou operar sem stop. Aí, assim, você vai perder dinheiro. Então, a gente está nessa situação muito ruim, de uma lateralização, no gráfico de 60 minutos, que não tem direção, não tem força, não tem relação risco-retorno, e tem possibilidade de levar venenadas para cima, tanto para cima quanto para baixo, porque a consolidação é assim, infelizmente. Característica de consolidação é péssima para a operação. Então, a gente está quieto. Enquanto a gente está quieto, voltando para o laptop agora, enquanto a gente está quieto, a gente precisa pensar em outras possibilidades. O Clear tem novas ferramentas agora, em renda fixa. Você pode ver aqui as cartelas sugeridas, um pouquinho mais que a gente tem para te mostrar. Tem novos produtos, também de prazos diferentes e retornos diferentes. Também com exigências ou investimentos, tamanhos de capitais diferentes. Mas é muito interessante, todo mundo dá uma olhada aqui, nos novos produtos da renda fixa da Clear, enquanto o mercado anda de lado. tem produtos também que você pode diariamente entrar e resgatar depois que o mercado começa a andar. Voltando agora para ver o dólar. O dólar quase não operei o dólar hoje. Hoje foi mais um dia do índice. O dólar sai com 3,5 pontos só. Esse gráfico diário do dólar, ele tem coisas importantes aqui no gráfico, na linha vermelha aqui. Ele respeitou a MIMA 610, e o FICU me mandou ele voltar lá para 144. Então, o alvo está aqui. Mas ele vai ter que navegar 34,95 primeiro. E aí, está com a possibilidade de ter entrado no mundo A3 para baixo também, cuja geometria sugere voltar para cá. Depois aqui. Então, esse é o dólar. Aí, a gente me fala, está subindo? Não. Está caindo? Também não. Tem mais força para cima do que para baixo. E eu acho que o trade do dólar é mais para cá. Mas, nessa lateralização, fica difícil. Nos 60 minutos também, lateralizado. Mesma coisa. A gente pode ver aqui. Lateralizado. 34, 144. Sem força, sem direção. Opa, perdão. Sem força, sem direção. Então, está péssimo também. O dólar está péssimo. E o Bovespa está péssimo. Vamos ver alguns blue chips rapidinho. E depois nós vamos terminar o programa, porque não tem nada para indicar. Eu já fiz lição de casa antes do fim do pregão. Não tenho nada para indicar para a carteira. Então, vamos ver a Petrobras. Gráfico diário primeiro. Olha como é uma loucura. Os movimentos dentro da consolidação. Mas eles estão respeitando bonitinho aqui os fractais P-cube. 7,2 falou, vai lá na 17. Aí foi lá hoje no 17. Caso ele romper 17, nós vamos ter uma compra aqui para tentar chegar no topo anterior. O problema é aqui, falta de força. Então, não vai ser nada agradável de ver o preço tentando vagarosamente subir lá para testar o topo anterior. Porém, não tem venda. Só compra. Vale 5, está quase, está tentando chegar no nosso alvo. Você lembra a visão técnica que a gente falou aqui? Que o alvo dela era 29, alguma coisa? É uma coisa que eu vou ensinar hoje à noite no curso InfoMoney, Bougois, descobrindo o preço, né? O curso sobre metodologia F-cube. Acima de duas linhas verdes, o alvo é a terceira linha verde. Então, a gente está acima de uma, duas linhas verdes, o alvo é aqui. E se o preço voltar para a segunda linha verde, vai dar nova compra. Então, eu vejo o vale chegando em R$29,80, R$30. E aí, ele está bonito porque ele está dando candles com máximos e mínimos menores. E aí, enquanto ele fizer isso, a gente não faz nada. Mas o primeiro candle que ele faz, que tem um máximo maior do que o candle anterior, nós vamos comprar e pôr um stop abaixo do pivô. E Tube 4. Está consolidado também. 17, 72. 17, 72. Mas, está acima de linhas verdes. Na verdade, ele deu um sinal de compra aqui. Se não fosse santo abaixo da banda, daria a compra já no YouTube hoje. Mas o santo abaixo da banda quer dizer falta de força. E enquanto ele não sair dessa consolidação, 17, 72, não é nada para fazer. A ideia é tentar uma compra. Seria muito bom se ele voltasse um pouco para essa linha verde para ajudar. Mas ela não deu sinal para a gente. Olha o YouTube no gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos está totalmente consolidado. Aliás, ele está dentro de uma... É uma consolidação dentro de uma outra consolidação. Olha que coisa feia aqui. Aqui, olha, 72, 17. Então, você tem essa consolidação aqui. Aí, tem 144, 610. Então, você tem também essa consolidação aqui. E aí, se você quer saber como é que é a condição técnica que força a preço a fazer nada, você coloca maior pressão, ou pressão, quer dizer, no pressão de cima para baixo e maior pressão de baixo para cima. E como se coloca realmente dentro de uma prensa que ele não consegue subir e não consegue cair. Ele faz assim ou assim e não consegue fazer nada. E a média do movimento acaba sendo lateral. Pode ser que a gente fique dentro disso aqui até o fim do ano. Mas não está nada bonito aqui. E Itaúsa também é a mesma coisa. Bradesco. Bradesco do gráfico diário primeiro. Um gráfico feio, né? É um gráfico feio porque ele está ganhando maior resistência aqui do que anteriormente. Isso sugere queda ou repique para depois queda. O santo abaixo da banda sugere vendas abaixo de 32. Vamos ver 60 minutos. Limpar nossos desenhos e ver aqui 60 minutos. 60 minutos. Cara, está muito feio. Tudo andando de lado. Sem força, sem direção. No help, as we say in English. Bradesco is no help. Que mais? B-B-A-S-3. Chegou no alvo. Ganhou duas linhas verdes. Chegou até a terceira linha verde. E agora está oscilando. Santo dentro da banda. Sem força, sem direção. Ambev. Isso é um... Assim, um efeito de um leque 305. Leque 305 quer dizer os fractais Ficub estão todos trabalhando juntos para... Na venda, né? Ele começou a sair da venda e voltou para cá. Saiu de R$19,00 e foi para R$17,00. Isso não é um grande movimento. Na verdade, a gente sabe, né? Ambev não se mexe muito. Mas entre R$16,00 a R$20,00, tem a possibilidade de ganhar uns 25%. Então, está com cara de voltar para R$16,00 aqui. Depois a gente vai tentar levar para R$18,00, R$19,00 depois. Topo duplo típico. Divergências no topo duplo. Bom, enfim. Vamos terminar o programa mais cedo hoje. Porque não tem indicação para a nossa carteira. Estamos totalmente zerados. Faz tempo que estamos zerados. E eu preciso bater na mesa e dizer que o primeiro, principalmente para vocês que estão começando no mercado financeiro, o mais importante é proteger seu capital. Nós não vamos entrar numa loucura de uma consolidação cheia de perigo e tentar ganhar dinheiro. Quando está em consolidação, a ideia é não operar. Esperar uma nova tendência aparecer. Provavelmente não vai ser tão fácil no nosso próprio bolsa, mas haverá um candidato ou dois eventualmente entrando em tendência. E a gente vai ter que ter as ferramentas e a capacidade de identificar papéis individuais entrando em tendência. Infelizmente, eu não vejo nem um muito interessante que tenha as condições para entrar agora. Vários subiram de julho até agora, até setembro, outubro. Mas agora estão andando de lado, não tem relação risco-retorno. São candidatos para compra, mas a entrada não está legal. Então, cautela, viu gente? Não operar também é uma forma de operar. Lembre-se dos novos produtos da Clear. Vai no site lá e dá uma olhada na renda fixa. Produtos maravilhosos com retornos fantásticos e com segurança muito forte. Muito obrigado, viu gente? E para hoje à noite, os alunos do curso Bogóis, a gente vai começar a olhar para os gráficos e indicadores. Então, a gente se fala às oito horas, tá? Grande abraço para vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho